Fui pegar a BR e tive medo, isso é normal? E aí beleza, Rafael Cantarelli do canal Papo de Scooter Você hoje me acompanha aqui no meu trajeto Tem que deixar um negócio ali Então a gente vai dar uma conversadinha aqui sobre isso daí Porque é uma pergunta aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui Qual trânsito nessa rua já tá complicado Deixa eu ver aqui A pergunta de hoje é do Bruno Magalhães Ele colocou, peguei a estrada e tive medo, isso é normal? Rafael, bom dia, vejo sempre seus vídeos e depois de um ano planejando Minha namorada conseguiu tirar a CNH dela Compramos uma PCX 2018 prata Ficamos a semana passada inteira dando pequenos passeios na cidade Curtindo muito, cara, é muito legal Logo quando você pega, é fascinante Depois que, até aqui no domingo resolvemos esticar Tem uma cidade vizinha a 30 km de casa Mas quase todo o trecho de BR Não sei se por ser a primeira vez de moto Mas a experiência foi horrível A BR não era mão dupla Bastante estreita, carros ultrapassando o nosso lado em alta velocidade E o encontro com os pesadões Com uma forte porrada do vento Foram as piores partes e ficamos com muito medo Ao chegar já desistimos de um ano de planos de viagem Comprei o suporte do baú à toa Rafael, diz pra gente Será que isso... Rafael, diz pra gente Será que não gostamos de viajar de moto? Foi falta de costume? Falta de experiência? Parabéns pelo canal Valeu, Bruno! Vamos embora, vamos rodar aqui E deixa eu comentar com vocês O que é que aconteceu com vocês Eita, cadê a chave? Aí não dá, né, meu camarada? Essa nossa PCX ainda não tem chave presencial Agora, bora Baixa E agora você me acompanha aqui no meu trajeto Aborador da PCX E vamos conversar um pouquinho sobre isso Deixa eu compartilhar com vocês O que é que aconteceu comigo na minha primeira experiência de BR também Não foi nada muito prazeroso não, tá? O que é que aconteceu? Vamos lá Deixa eu explicar aí Quando eu comprei a PCX Com uma semana também de comprado Eu inventei de ir tomar café da manhã Numa padaria em Igarassu Quem conhece aqui em Pernambuco Igarassu é um município Que por sinal tem a primeira igreja do Brasil Eu vou fazer outro passeio pra lá E até porque eu vou contar pra vocês o que é que aconteceu E aí eu lá em Igarassu Igarassu fica Saindo de Olinda Tem o município de Paulista Depois de Paulista Tem Abreu e Lima E Igarassu Então fica a mais ou menos uns 30 quilômetros também E a BR estava muito ruim A BR-101 estava muito esburacada, cara Muito esburacada Então passei na casa da minha namorada E a gente foi junto Eu não tinha nem baú na moto A moto estava ainda com a bolha baixa A bolha original da PCX Eu não tinha experiência nenhuma de andar Ela não tinha experiência nenhuma de andar na garupa E a gente teve a mesma sensação Que o Bruno teve aí com a namorada dele Foi horrível Cara, foi muito ruim Tanto que a gente foi tomar esse café da manhã nessa padaria E cara, eu estou dizendo a você que eu preciso ir lá de novo Porque lá tem um pão de siri, ó Que é show de bola É, velho, um pão de siri Mas, cara Foi muito, assim Foi tão traumatizante que o café da manhã foi horrível Então, eu estava nervoso ao pilotar a moto na BR também Estava com muito pouca prática Mesmo já sendo habilitado há muito tempo Eu não tinha prática de andar de moto Então isso me deixou estressado E aí, o que é que eu gosto sempre de falar, tá Evite, sim, ir para a BR com uma semana Duas semanas de comprar a tua scooter Cara, pega a prática Pega a prática na cidade Depois que você já estiver com a certa prática na cidade Um mês Um mês e meio aí De condução na cidade Isso conduzindo todos os dias Aí você vai pegar a prática Se a tua companheira Foi de garupa Roda com ela bastante na cidade também Para ela pegar essa prática, tá E depois você começa a se aventurar na BR Para se aventurar na BR Eu também já vou dar algumas dicas Evita, como o Bruno Pegar uma rodovia que não seja dupla Por quê? Porque você não vai saber como é que vai estar esse tráfego Então, de repente Vamos supor, a rodovia está com um péssimo pavimento Não é dupla Você vai ficar extremamente nervoso Com a quantidade de carros atrás de você Então, isso é muito desgastante Eu não recomendo que você faça isso Então, depois que você já estiver conduzindo Numa rodovia que seja de mão dupla Duas faixas indo, duas faixas voltando Aí você começa a se aventurar em rodovias mais complicadas, tá Porque, para que não sofra um acidente Acidente em BR é extremamente complicado para o motociclista, cara Normalmente você tem sequelas muito graves E é por isso que eu gosto sempre de falar Viajar de scooter é extremamente prazeroso Mas você tem que ter muito cuidado Porque também é extremamente perigoso Do mesmo jeito que é prazeroso, é perigoso Então, a gente tem que ter muito cuidado Recomendo demais que você caia na BR Mas com o que eu gosto sempre de falar aqui no canal Prudência e paciência Você só vai ter esse ganho de habilidade Com essa paciência Depois de pilotar muito na cidade, tá Então, Bruno Você não precisa esperar um ano Para fazer a tua próxima viagem Na realidade, você pega mais prática, tá Pega um pouco mais de prática No teu dia a dia na cidade E aí depois você volta a fazer mais uma experiência na estrada Você vai ver como esse medo Já vai ter diminuído bastante, tá Uma outra coisa que eu gosto de recomendar Para quem vai começar a pegar a estrada É ter cuidado com determinadas horas, tá Dá uma olhada qual é o menor fluxo de caminhão Porque tem horas que tem mais caminhão E tem horas que tem menos caminhão nessa estrada Então tenta ir na hora que ela for com menos movimento de caminhão Porque também vai ser melhor para você conduzir Uma outra dica que eu dou também Para quem quer começar a pegar a estrada E nunca é a primeira vez que vai pegar a estrada Evita pegar a estrada com garupa Principalmente se ela não tiver experiência ainda De estar rodando com você na cidade Porque ela também vai ficar nervosa E quando fica nervosa Isso vai passar para você Você também já não está com muita segurança Então já viu que vai ficar pior de você Ter essa condução aí na estrada, né E cara, todo mundo passa por isso Eu também passei por isso É absolutamente normal Não se estresse Pelo contrário Você vai ter agora mais uma Mais uma Como é que eu posso dizer Mais uma força aí para ir, cara Vá para a estrada novamente Depois de você pegar mais uns 2, 3 meses de prática aí na cidade Vá, tá bom Mas você, garanta você que vai ser outra experiência E que você vai fazer viagens aí fantásticas aí com a tua namorada Então muito bom saber que vocês estão de scooter É, cara É sensacional Muito bom de verdade Beleza, galera Eu não quero me estender mais não Mas basicamente era para falar sobre isso E todo mundo passou por isso, Bruno Tá bom Um abraço E até o próximo vídeo Valeu Tchau